Salve, salve geral rapaziada, salve pra todos os são paulinos, pra todas os são paulinas MC Kiko e o Kiki fazendo homenagem ao time do São Paulo E só quem é vem com voz assim ó Vamos cantar calma e de coração É o Dragão da Real Por a disposição E aí irmão Vamos cantar calma e com muito amor É o Dragão da Real Incentivando o tricolor Então vem com nós É mais ou menos assim ó Incentivando por paixão E também com muita amor É os Dragões da Real Incentivando o tricolor Diz história muito linda do passado Até hoje já foi campeão do mundo Três vezes da Libertadores Mas se tu não tá ligado É o melhor do Brasil Mas quem não torce pro São Paulo Vai pra puta que pariu Mas quem não torce pro São Paulo Vai pra puta que pariu Não queremos fama Não queremos fama Não queremos fama